Olá, eu sou Maria José e estamos em Temperos e Sabores. Hoje vamos fazer esta salada que é salada russa com frango e que é ideal para acompanhar pratos principais, sobretudo nos pratos para o Natal e para o Ano Novo. Ou então prepará-la para levar para um piquenique, para a praia, nas férias ou simplesmente para ter em casa sempre, para as nossas crianças ou para nós próprios. É uma salada muito fácil de fazer e serve para qualquer ocasião e em todas fica bem. E vocês, se quiserem fazer mais quantidade, simplesmente dupliquem ou tripliquem as quantidades de ingredientes que eu vos dou, de acordo com a quantidade que vocês precisem fazer. Nesta receita eu vou apresentar-vos os ingredientes já cozidos. E em cada um deles eu vou dizer-vos como é que vocês têm que fazer para os cozinhar. E convém cortar as batatas e as cenouras em cubinhos pequenos, mas em cru, porque assim é mais fácil e depois elas cozinham muito mais rápido. Sem perder mais tempo, vamos dar os ingredientes e vamos começar. 2 chábenas ou xícaras de peito de frango cozido e desfiado. É igual a 240 gramas, porque cada chábena ou xícara é igual a 120 gramas. Para cozinhar o peito de frango é só colocar água a ferver com uma pitada de sal e quando ela já estiver fervendo, colocar lá dentro o peito de frango. Deixar cozinhar durante 15 minutos e retirar da água. Deixam arrefecer e já podem desfiar. Uma chábena ou xícara de batata cozida e cortada aos cubinhos. É igual a 160 gramas. A forma de cozinhar a batata é igual. Deixam ferver a água com uma pitada de sal e quando já estiver fervendo, metem lá dentro a batata cortada aos cubinhos. Deixam cozinhar 5 minutos e retiram da água, porque ela já deve estar pronta. É para não deixar que a batata fique muito mole. Uma chábena ou xícara de cenoura cozida e cortada aos cubinhos. É igual a 160 gramas. E faz-se igual para cozinhar a cenoura. Mete-se na água já a ferver com uma pitada de sal e deixa-se cozer 5 minutos. É o suficiente. Retira-se da água, deixa-se arrefecer e está pronta para colocar na nossa salada. Uma chábena ou xícara de ervilhas. É igual a 160 gramas. E a forma de cozinhar é igual. Colocam em água fervendo, com uma pitada de sal e deixam cozinhar 10 minutos, porque as ervilhas precisam de um pouco mais de tempo para ficarem bem macias. Retiram da água, deixam arrefecer e estão prontas para usar na salada. Uma chábena ou xícara de maionese. É igual a 240 gramas. Igual a 12 colheres de sopa. Uma colher de sopa de mostarda. É igual a 20 gramas. Uma colher de chá de sal. Ou sal a gosto. Começamos então a fazer a salada. Numa tigela grande, vamos adicionar o peito de frango desfiado. A cenoura cozida e cortadinha aos cubinhos. A batata cozida e cortadinha aos cubinhos. As ervilhas. Adiciono o sal. E agora vamos mexer um pouco para misturar os ingredientes todos. Agora vamos adicionar a maionese. E a colher de sopa de mostarda. Quero dizer-vos que a mostarda é um segredo de sabor nesta salada. Assim, esta salada russa com frango fica tão deliciosa com esse ponto de mostarda. Vocês nem imaginam. Vamos misturar agora. Vocês também, se quisessem, podem adicionar, por exemplo, milho. Daquele milho doce que vem assim em latas. É muito bom para adicionar aqui. Há quem também adicione maçã cortada aos cubinhos. Isso já é a gosto de cada quem. Eu estou fazendo a salada mais simples. A que se faz normalmente. E como eu já tinha dito anteriormente, se vocês quiserem fazer mais quantidade de salada, é só fazer o que vocês entenderem. Mas com as quantidades que eu vos estou dando, fica perfeita. É só aumentar ou diminuir, tomando em conta como base as quantidades que eu vos dou. E já temos feita uma salada russa com frango, para acompanhar pratos de aves, pratos de carne. Uma delícia. Ok? Então agora eu vou empratar a minha salada. Vou colocá-la assim numa travessa, para servir na mesa. E este bocadinho, vou colocá-lo num pratito, à parte. Vou colocar uns raminhos de salsa, para enfeitar. Neste pratinho também vou colocar. E já temos cá a nossa salada russa com frango, pronta para comer no momento que quisermos. Mas no Natal, no Ano Novo, é perfeita, como acompanhamento de qualquer prato que estivermos a comer. Preparem, que vocês vão gostar, garanto-vos. Comemos assim um pratinho desta salada e não é preciso mais nada. É uma delícia. E já que estão no canal, subscrevam-se. E depois já ativem as notificações, clicando no sininho que aparece ao lado da pestana que diz subscrito. Debaixo do vídeo, na descrição, eu deixo a receita completa, para vocês copiarem e depois prepararem esta salada assim. Sigam-me no Instagram e na minha página de Facebook. Ambas chamam-se Temperos e Sabores. Façam os vossos comentários e preparem esta salada, que vocês vão gostar. Vou-me despedir e vemo-nos na próxima receita. E até lá. Tchau!